A palavra de vida eterna Palavras de vida eterna Do Evangelho de São João, capítulo 16, versículos 12 a 15 Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos Mas não sois capazes de compreendê-las agora Quando porém vier o Espírito da verdade Ele vos conduzirá a plena verdade Pois Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido E até as coisas futuras vos anunciará Ele me glorificará porque receberá do que é meu E vou-lo anunciará Tudo que o Pai possui é meu Por isso disse que o que Ele receberá e vos anunciará É meu Caríssimo irmão, caríssima irmã Na Santíssima Trindade funciona como se fosse um jogo de amor Jesus disse que o Pai é maior do que Ele O Pai se volta e diz que o glorificou e há de glorificá-lo ainda Manda ouvir o Seu Filho amado O Espírito Diz que Ele vai anunciar aquilo que é de Jesus Vai explicar todas as coisas Quando nós nos queremos bem Nós sempre fazemos a outra pessoa maior do que nós Não queremos afirmar-nos, mas afirmar o outro Que beleza quando as coisas acontecem assim Por isso que o Espírito Santo que é concedido à igreja Ele a conduz Toma conta dela E dá a força necessária Abre a perspectiva de todo o futuro da igreja Até que o Senhor volte Por isso Ele é consolador Ele toma conta de nós Não permite que nos desesperemos Diante do confronto A ser vivido em relação ao mundo É a graça de Deus que nós recebemos Ele que toma conta de nós e nos fortalece É palavra de vida eterna É a graça de Deus 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 É a graça de Deus